Bom dia, vou apresentar pra vocês a casa aqui no Barro Estoril, aqui em Belo Horizonte e nós temos aqui a entrada principal, vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui da fachada e nós temos aqui acesso a área da casa, vou mostrar pra vocês aqui o hall de entrada um hall muito bom, um hall grande, vou mostrar pra vocês aqui o pé direito elevado aqui nós temos a sala, aqui, uma sala grande, uma cozinha conjugada, vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui, aqui em cima nós temos um lavabo, temos aqui a cozinha, vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui da sala, a sala bem grande, bem ampla casa de 3 quartos, 300 suíte, possui closet, vou mostrar pra vocês aqui a escada que dá acesso aqui aos quartos, excelente acabamento da casa, nós temos o banheiro social aqui nós temos o segundo quarto, quartos grandes, aqui nós temos acesso a área da casa, a área de entrada que dá acesso aqui ao closet, tipo um banheiro, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco, aqui o banheiro da suíte, vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui do quarto da suíte, aqui o quarto principal da suíte, o meio com excelente acabamento, vamos sair aqui, mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês agora a área da casa que está sendo finalizada, a área da piscina e a área de chão raspego aqui nós temos essa cozinha, vou mostrar pra vocês mais um pouco, a cozinha é grande, bem ampla aqui nós temos acesso aária da garagem, nossa broncas aqui é garagem, aqui nós temos acesso a área aqui nós temos assim a área da piscina, aqui nós temos mais uma garagem, dá acesso também na área externa, vou mostrar aqui para vocês aqui é o escada que dá acesso lá a entrada principal e aqui nós temos a área, vou mostrar para vocês só um pouquinho pé e ovo e é isso, se vocês gostaram essa casa aqui no historio, acesse nosso site confira nossa galeria de fotos e agente sua visita